Dentro das linhas da Constituição, é possível mudar o sistema, mas você só muda o sistema se você não tiver o rabo preso. É. E o que que ele tem? Ele tem o rabo preso com tudo, porra. Ele tem o rabo preso com tudo. É rachadinha, é esquema com Queiroz, é esquema com a família, é condecorar o cara que é chefe da organização criminosa, que matou a Marielle, mandou condecorar o cara na cadeia, caralho. O Adriano da Nóbrega lá. E o Gado. Não, presidente. Que se fedê, porra. Cobre este merda aí, o princípio básico do conservadorismo é o ceticismo político. Você não deve nada a homens, você não deve nada a ser humano nenhum, ele é um empregado nosso. Não é a ele que nós devemos o respeito, é a ele que deve o respeito ao povo brasileiro. E ele não tem esse respeito com o povo brasileiro. Não tem respeito nenhum. Ô Vilela, porra. São 570 mil mortos. Algum amigo seu morreu, cara? Porra. Amigo, parente. Foda, cara. E o cara trata como, cara? Então, cara, é por isso que eu te perguntei se ele não é mau, porque antes eu achava só um cara burro e engraçadão. E o cara trata como, mano? Ele não tá nem aí, cara. Tá cagando. Ele pega uma criança... Esse merda tem coragem de me encarar? Ele tem coragem de me encarar? Não tem. Claro que não. As cadelas dos filhos dele tem coragem de me encarar? Não tem, porra. Não encara. Porque ele só vai impedir voto. É. Merda desse sabe, vai impedir voto. Aí ele vai conseguir debater com um idiotinha lá. Um palhacinho lá. Comigo não, porra. Com quem que eles debateram? Ah, com qualquer bostinha lá. Ah, tá. Ah, vai tentar lá mitar no Twitter. Qualquer merda assim, entendeu? Vai falar... Vai enganar gado na casa do caralho, filho de uma puta. Aquela cena do Bolsonaro levantando uma criança e tirando a máscara da criança, é de uma... Tô tremendo. Cara. Foda. Aquela... É emblemática, né, cara? Porque eu acho que resume meio o que ele é, né, cara? Uma criança com máscara. O cara vai lá e tira aquela máscara. Não dá pra entender, cara. É um merda, cara. Ele é cruel. Cara, ele... É um cara cruel. É um cara cruel. Porque ele não pensa... Parece que ele não pensa em nenhum momento na saúde do pessoal. E o pai da criança? E o pai da criança? Um cara desse merece uma surra. É. É... Meu filho está sem máscara junto do mito. Ele vai poder esfregar a linguinha dele. A PF, tá ok? Vai bem perto do meu filho. Fala perto do meu filho. Acabou, porra. Lixo.